Nath, quem não passa em bases biológicas tem recuperatório ou repete o pré-grado? Bom, o pré-grado é o primeiro ano de medicina na faculdade, na Fundación Barceló. Então é um nome especial que tem aí pro primeiro ano. Mas sim, tem recuperatório, então você fez as eras, fez ali as provinhas normais, não conseguiu a nota que precisava, você tem duas chances de recuperatório. Então você pode fazer duas vezes o recuperatório. E ainda por cima, depois que você passa nos recuperatórios, você consegue a nota que você precisava, você tem três chances de finais. Porque como eu já falei aqui pra vocês, finais aqui são obrigatórios, tem um vídeo sobre isso. Então sim, você não vai repetir diretamente, você pode fazer o seu recuperatório. E aí, pra falar a verdade, é bem raro alguém repetir o pré-grado, porque são matérias mais básicas, né? E eu tenho resuminhos que podem te ajudar bastante nesse estudo. Bom, aí eu tenho impresso alguns dos meus resumos para o pré-grado. Você pode comprar ele em PDF, no link que tá na minha bio, ou então comprar ele já impresso com a MECOPIAS. Vou deixar eles marcadinhos aqui na legenda desse vídeo. E sério, os resumos são super completos, tem choice, tem as imagens pra você entender melhor, tá perfeito.